Será que os jovens conversam com os seus pais sobre sexualidade? Será que os pais estão abertos para falar com os seus filhos sobre sexo? Estas e outras perguntas serão respondidas ao longo do presente episódio. Eu sou a única Beatriz e fique atento. Olá, como é que te chamas? Bina. Como é que é o relacionamento entre pais e filhos no que diz respeito à sexualidade? E nesse caso, teu caso. Nesse caso, teu caso. Tem existido um certo tabu para o pacto dos pais para conversar com os seus filhos, né? Mas relativamente à relação sexual, não há nada melhor que se relacionar dentro do casamento. Ela sempre conversou comigo e sempre foi uma mãe aberta. Então, quanto a questões desse tipo de conversas, nunca tive problemas. Para aqueles que têm pais mais jovens, mais abertos, eu acho que é mais fácil falar de relacionamentos, principalmente da sexualidade, né? Enquanto no meu caso, meus pais tendem a falar comigo mais para alertar-me, Não, tipo, para perguntar-me como é que vão as coisas, mas é mais para dar avisos. Só dizem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando comecei a namorar, eu falei, tipo, nas escondidas, né? Tá bem, mas acho que, tipo, pais, tu podes chegar a dizer à tua mãe, Mãe, eu já não sou virgem, o que achas que eu devo fazer? Ô mãe, amanhã eu vou perder a virginidade. Como é que achas que há de ser essa cena? Bem, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque eu não sei se eu chegaria. Minha mãe diria, amanhã eu quero perder a virginidade, porque eu acho que não é algo que também planeia-se. Tipo, amanhã eu quero, hoje quero. Então, é mais ou menos essa. Tá bem, mas depois de acontecer, tu ias contar... Tua mãe seria a primeira pessoa que tu ias contar? Seria. Até que minha mãe já tentou uma vez. Tipo, é... Já não vejo sua namorada aqui, porque ela sabia, né? Então, logo que me relacionei, logo que eu vi que as coisas estão a ficar sérias, eu um dia, desde a por dia, abordei minha mãe para conversar sobre isso, porque eu tinha um bocadinho de problemas para perceber certas coisas. Então, sentei com ela, conversamos um bocadinho, para ela seja um bocadinho fechada, ela deu a minha oportunidade de saber um bocadinho mais dela e consegui resolver a situação. É sempre bom ter a iniciativa, né? De tentar puxar uma conversa com os pais, né? Uma vez que eles são mais crescidos e têm mais experiência nessa área. Alguns pais. Meu pai é o que diz, sem rapidão, fala da minha casa. Minha mãe até tenta conversar, né? Um bocado. E tu também nunca tentaste, tipo, dar o primeiro passo, porque tu estás a fazer coisas que sejam a responsabilidade deles falar contigo sobre o sexo. Não, ainda não tive essa ousadia. Acho que é uma coisa muito pessoal, não sei, eu acho, né? Sim, mas tens que os teus pais têm para alertar. Eles tinham alertar. Eles também me alertaram, mas, tipo, não me vejo a falar com eles sobre isso. Like, eu já comecei, o que eu faço agora? Like, ah, não me vejo. A partir do momento em que o filho para de conversar sobre carinhos, bonecas, começa a conversar sobre discotecas e outras coisas, eu acho que já tem que se começar a pensar, tipo, é pá, acho que já começou. Eu acho que eu, como a pessoa que estou nessa fase, né? Eu é que tenho que dar o primeiro passo, porque é assim que constrói-se confiança, na minha opinião. Tá bem, já deste o primeiro passo? Não. É pá, tem certas coisas, desculpa, eu não vou te saber o que um filho faz. O que é que ele faz tão grave? Sexo é uma coisa tão normal. Eu não me sentiria à vontade. E se tiveres um problema um dia que envolve sexo, por exemplo, não vais contar tua mãe? Onde vais dizer tuas amigas? Tenho meu irmão mais velho. Ter uma mais velha, sabes que as irmãs mais velhas vezes dizem as mães no filme? Tipo, ei, mãe, naquele dia... Não, minha irmã não é snitch. Não é snitch, é? Não. Sempre acaba surgindo uma ideia ali para esquivar das cenas, então ia surgir ali mesmo uma ideia nice. Saber, bandidas. Deixavam alguns rastros que entrou alguém aqui. Quais são esses rastros? Tem uns vestígios. Malta, como é que é? Abrir o condom, não deitar tudo assim? Não, não, não. Ela meteram o carro, como ali tem duas entradas, né? Ali na garagem tem outra entrada principal. Há situações que, às vezes, ela chegava quando estavam meus irmãos. Ela ia abrir o portão, ela ia ficar na sala, depois dela meter o carro, saíamos. Tudo rápido. Ficava uns 30 minutos lá, porque não puder chegar lá, só deixaram ela. Quando ela perguntou, houve um dia que perguntou, porque me viu como uma moça em casa, a primeira vez. Então, depois perguntou... Não ouviu barulhos? Ah, barulhos? Keep it down low key. Keep it down low key vibes. Pois bem, assim terminamos mais um episódio do Teu Tudo em 5, onde ficamos a saber dos nossos entrevistados que eles não conversam com os seus pais sobre sexualidade e têm certo receio. Mas já parás pra pensar que tu podes fazer a diferença ao dar o primeiro passo. Se calhar, os teus avós não falavam com os teus pais sobre sexo e eles não sabem muito bem como lidar com isso. Pois bem, eu sou a Inica Beatriz e este é o Tudo em 5. Se calhar, os teus avós não falavam com os teus pais sobre sexo